No capítulo de Segunda-feira de Terra e Paixão, Marino avisa para Lucinda que continuará na delegacia de Nova Primavera, porque precisa investigar as mortes que aconteceram na cidade. Petra após conversa com Hélio, chega à fazenda bufando, e ofende Irene dizendo que ela não vai conseguir separar ela do engenheiro. Irene com o sorriso de canto de boca, diz para si mesma, é isso que veremos. Caio rompe com Antônio, avisando que será seu grande inimigo se o pai não devolver as terras a Aline. Após forte discussão com o Todo-Poderoso, Caio pede para trabalhar com seu tio Ademir e ele como sempre ajudando o rapaz, oferece sociedade ao sobrinho. Já nas investigações, Silva comunica a Marino que acharam indícios de envenenamento na necrópsia do corpo de Juan. Kelvin conta a Marino que viu Juan conversando com Agatha. Aline vai ao banco e descobre que terá que pagar o restante do empréstimo, mesmo não possuindo mais as terras, então vai embora desolada, mas para piorar a situação, ela dá de cara com Irene. A mãe de Petra fará questão de tripudiar. Ora, que prazer encontrar você. Como vão as coisas? Espero que você já esteja mais conformada. Você foi tão tola. Achar que poderia enfrentar o Antônio La Selva. Nós, os La Selva, somos gente de bem, e vocês são só uma gentinha. Aline perde a paciência e responde a Irene. Vocês, gente de bem? Pois saiba que de gente de bem como vocês eu tenho é nojo. Então Aline cuspirá na vilã. E não para por aí os problemas da viúva, isso porque Aline sente ciúmes de Caio ao vê-lo abraçando Graça. Irene contrata Graciara para invadir o quarto de Hélio e ser flagrada por Petra. Sem saber que está indo para uma cilada da mãe, Petra chega à pousada para visitar o engenheiro. E assim termina o capítulo. Para receber os resumos, inscreva-se no canal. Tchau.